Olá amigos, olá amigas, olá chavalas e chavalas, que passa gamers, espero que esteja tudo bem com vosotros, já sabe, ser feliz e bem venido aqui ao canal. E hoje vamos aqui cosechar, cosechar, não, desbruçar, desbruçar, não, o que vamos fazer hoje? Desbruçar, claro, aqui tomates e depois canórias. Esse com o mesmo equipamento, já tenho aqui um remote para podermos carregar. Bem, vamos a pé, já que estamos aqui cerquita, quero também avisar que teremos um sorteio ativo por cada 5 mil subscritores. Parmin Simulator 22, já queda pouco, só tens que comentar o vídeo que está na descrição, já sabe, ser feliz e teremos muito pronto Parmin Simulator 22. Estou com ansiedade, ui, com ansiedade, bem, vamos então às compras. Ups, bem, eu estava mirando os cilos. Temos, para cosecharmos, para cosecharmos, para desbruçarmos, teremos que venir à tecnologia de remolacha. Quando tu descargas o mapa, o mapa que se tem tomates, cenórias, vale, já te vêm os modos para instalar. Tecnologia de remolacha, aqui está, aqui está, acosachador, podemos cambiar a color, me gusta este rojo, assim este rojo, não sei, é um rojo metal e sal. Só podemos, só podemos cambiar os neumáticos, mas o Michelin, não tem a anchura de neumático. Vale, já te viene instalado. Esta é só uma grua, é para podermos quitar-la do suelo. Mas esta já só dá para remolacha, aqui teremos que diretamente, ou despós, com cintas. Bem, vamos então agora a comprar um cabeçal. Os cabeçal estão em tecnologia de remolacha, vale? E assim, cada produto tina um cabeçal, vale? Tu com a mesma cosachadora, podes cosachar cenórias, sabolhas, patatas, remolacha, tomato, col, col... Tem dois tipos de col, que eu agora não vou explicar, lexugas e nós o llevamos, o que? Cenórias. Teremos, necessitar um cabeçal para cenórias. E outro cabeçal para tomates, que é só o que temos, e aqui já teremos o equipamento. A cosachadora é a mesma, vale? A cosachadora é a mesma, simplesmente só teremos que cambiar os cabeçalos. O mais caro é a cosachadora. O mais caro é que este parque não está lá, é muito acessível. Está bem, esta doceira de tomate. Vamos puxá-los para aí. Isto é ao português. Então, um saludo especial para os nossos subscritores. Oi, vamos com um saludo especial para o Albacete. Oi, o nosso amigo. Deixa-me correr aqui os comentários, para ir comentando já os últimos comentários. Começamos um canal pequeno. O YouTube não está, como é, também publicando todos os comentários. Eu, que cabeçal, é que corri. É que já não sei. Vamos ver. Ativamos o cabeçal. Abrimos. E o que? Eu creio que este é o cabeçal de Thanórias. Ativamos. Deixe-me ver. Sim. Não é este o cabeçal. Vale. Vamos passar então pelas Thanórias. Porque ele se vai estropear. Então levantamos o cabeçal. E desativamos a máquina. Vamos então em passar aqui. Ativamos. Já baixamos. E aí, temos o Carrot, que é Thanórias. Aí, cosechando. Descadou aqui um pouco de erva. Eu andei aí com os rodelhos. Ah, esta zona aqui ainda não tinha crescido. Havia uma zona que não tinha crescido, todavia. E eu já não me apeteceu passar o rodelho. Que largo estava. Vamos ter que comprar outra. Se não se vai ser. Por que Carrot? Porque é para alimentar os animais. Há pouco tempo me perguntaram. Como é que há algo para vender mais caro. Armazeno e vou. E como é. E vou aí consultando. Aqui a tabela de preços. E vejo quando os preços estão mais altos. Por exemplo. A cenoura. Que estamos cosechando. Estão preços muito baixos. E os preços. E os preços cambiam. Mas vamos aprovechá-los. Para alimentar os nossos animais. E depois o restante. Restante armazenamos. E vendemos quando pudermos. Quando temos falta de dinheiro. Podemos vender. Aqui neste mapa. Temos muitos produtos. Me gusta muito. Tem alguns defeitos. Como todos. Este é um defeito. Que já vamos ver nos próximos capítulos. Para não ser aqui todos juntos. Então. Um saludo aí. Então. Era para o Alvacete. Eu vou. Comentar. Dos últimos vídeos. Dos comentários. Porque não me salem. Para poder. Comentar. Um saludo então. Para João Garcia. Juan Garcia. E o Alvacete. Novo seguidor. Agora em Facebook. Se ira. Tu vais a perder nada. Porque em Facebook. É onde eu coloco. La pirateria toda. Sempre que tenho algum jogo novo. Lo voy a colocar aí. Se Facebook serve para algo. Tens aí. Na descrição. No meu Facebook. No meu Facebook. Então. Um saludo aí. Para o Alvacete. Já sabes. Ser feliz. E bem-vindo ao canal. Um saludo também. Para o México. Para o nosso amigo. E aí. E aí. Vitor Hugo. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Um saludo. Um saludo. Já sabes. Amigo Grandão. Se foi esse. E aí. mais uma vez. Um saludo. Amigo. Espero que já tenha resoluto. E aí. o teu problemazito. No. American Truck. Para quem vai salutar barato? Para a nossa amiga Elias Mimimiranda! Leo Gamer também, um saludo especial! Daemon...Diamon...Diamon...Diamon...019! Ele me faz recordar o emulador de discos para poder descarregar certos jogos. Tinha-se que carregar o emulador porque... Ah, que eu ia distraído! E eu ia distraído aqui com os comentários. Ora vai, tenho melhor aí para aqui. Estava aí distraído com os comentários. Queria comprar outra coseteadora. Que é muito mais rápido. E temos aí o Dom Mário também. Ai, saludando também a todos os Mários. Mário... Será que dá altura? Sim, que dá. Mário... Tanto tomatito. Esta ano já não há tomatada. Esta ano já está. Esta ano já está. Estava lá. E... Corremos sobre tudo. Temos que tem mau tempo. É... De manhã... De manhã é fresquito. São sete e vinte. Penso que estava aqui. Olvido assim um pouco. Parece que é escuro. Há uma nuvem que há para sal. Está muito bem neste mapa. Bem, vamos então à tenda. Comprar outra tecnologia. De... Ora vai. Não, vou fazer outra coisa. Vou comprar... Outra coseteadora. E aproveitamos. E aqui passamos já a cosechar. Aqui... Plata, noreas. Plata, noreas, não. Os tomates. Sonora, isto vamos a cosechar a rio. A partir do dia vinte e doze. Farm Simulate. Vinte e doze. É que não tem muitíssimo ángulo de giro. Abrimos a cosechadora. Esperamos. Se não, não me dá. Vão ser as cabeças. Se virem, agora já estamos aí com o tomatito. Agora na ensaladita de tomate. Os tomates. Presquinhas, sabe tão bem. Produtos da naturaleza. Mas este tomate não creio que é para consumo próprio. Consumo. Este tomate... Para... Sei lá... A polpa. Os tomates. Os tomates. O que nós comemos são totalmente diferentes. Se visteis e se nos estás acompanhando aqui neste mapa, como eu comentei, a produção está muito bem. Porquê? Porque abonamos, achamos a cal. Teníamos aí todos os requisitos para fazermos uma boa produção. Cuidamos as malas hierbas, também. Por vezes, desfrutas mais. Aqui em Farming Simulator com menos campos. Vale? Fazendo as coisas certas. Analizando a terra. Bom, vamos lá... O que quer tira para acertar? Eu me quero sentar. Eu quero sentar agora. Estou sentindo agora. Estar com as missões. Vamos continuar com os... Saludos por aqui. Saludar aí os nossos subscritores. Também aqui a música, que já me estou mareando, é relaxante demais. Agora temos que controlar os dois também. Por exemplo, uma das recomendações que dou, por exemplo, nós agora aqui estamos neste ajudante, é quando estivereis trabalhando com duas máquinas, com dois tratores em dois campos, aproximai-vos sempre de um do outro. Aproximar sempre em termos de hostais. Ides a caminar ao outro, ou ao outro caso, que é Zéz, por exemplo, eu aqui, agora contrato o ajudante e quero ver como é que está a outra máquina. E já que estou. Se no outro caso tinhas que andar dando voltas, buscando a outra máquina, e já que estou aqui, vamos descargar os tomates. Os tomates não. A zanória. Eu estou com os tomates hoje. Ora bem, para o avalar em descarga, vamos a ver uma coça. Qual dos animais vai necessitar de zanória? Carrote. As vacas não necessitam, porque aqui, como têm novos produtos, têm novos carote. Mira, os povos comem carote, zanórias. Estes povos. Também quem come mais? As ovejas. E os cerdos também. Vale, então vamos distribuir por todos. Vamos aproveitar e alimentá-los já. Os cavallos que não comem. Os cavallos que não comem. Agora estou na dúvida porque os cavallos comem carote. O que é isso? O que é isso? E era pá? Deixe-a ver. Acerto de eles? Ahhhhhhhhhhhh. Sim. Então aproveitámos, deixámos já nos cavallitos. Sim, hoje começamos a temporada aí, muito cedido. Aqui esta água... ai não, 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 não! Quase que não vai lá nada! Vocês aí já teremos os animais alimentados. Nesse cenouras, até já chegam. Abaixamos, viemos-nos já correr bastante. Rápido, rápido, rapidinho. Vamos verificar aqui o volante. Lá vai é para cá o volante. E aí como estive acendo aí um vídeo sobre os falhos. Um falhozito. Um... Assim não és um falho grave. Não és um falho grave que não morre nada. Assim ele... Alimentar-me chá. Lá a Play 5 é compatível. Este volante de farming. É compatível, mas com um aparato. A USB 2.0. A USB 2.0. A USB 2.0. Foi a única solução que eu havia visto. E me gusta muitíssimo este volante. Só dá para pensar. Aí... Lá vai o terral. A vez. De uma vez. Esta noite. Tira ali uma árvore de distância lá abaixo. Então os mamés também comem tanória. A árvore. A árvore. A árvore. A árvore. E o incidente vendemos. Vendemos ou armazenemos. E agora só nos falta aí o servito. Aqui. Eles já estão aí passando. Só falta água. Mas a água também tenho aí um pequeno ajuda aos nossos subscritores. Aprovechamos o farmacenato. Que desalmado. O que deixaste aqui? Já podemos ir recorrer os tomates. Enquanto há o livro aqui há a aplicação do YouTube para continuar com os comentários. Que desalmado. João Maria... Javier. Maria Garcia. E o nosso amigo de Segóvia. Os tomates já estão aí. Dizem que foi um pouco de tomates por aqui. O colega, deixaste os tomates para trás. E aí o nosso amigo de Ponte Milano. Daniel Andrade também. Andrade... Vamos terminar de carregar. Que não tinha inteiral. Que não estava completo. Mas estava a 100%. Sim... 99.99. Vale. Se cair-se aqui abaixo, te mates. Tem muitos percepícios. Tem muitos percepícios. Mas lhe dá... Uma... Como é... Uma... Sensação... De... Como é... Tridimensional. De perspectiva totalmente diferente. Aqui mais cerca. Cá. Me gusta... Muitíssimo aqui... A vista alvalha. Vimos daqui de arriba. Ora bem. Qual era o outro? Agora quem quer tomates? Tomates também. Não... Os pós não querem tomates. As oberras querem tomates. Eles fazem mal aos dientes. Creio que são os cerdos. Ah... Os cerdos não querem tomates. Bem... O Turbo... Não quer tomates. O Jazz está um pouco... Aí... Então armazenemos... Os tomates para aqui para os animais. Não serve. Podemos ter uma fábrica. Por exemplo... Em... Em PC... Já podes instalar fábricas. Aqui... Em Playstation... Há aí um problema... Com as fábricas... Que é o seguinte... Quando instala as fábricas... Não podes... Instalar... Novos... Mods... De... Recinto... De Animais. Eu prefiro... Instalar... Recinto de Animais. Eles ver... Num próximo capítulo... Farei aí... Um pequeno... Tutorial... Também... Tutorial... Que os meus tutoriales têm... Se é para uma hora... É complicado... É complicado... Porque... Eu peço a falar... Explicar isto... Explicar aquilo... Por exemplo... Se terem desativado... Como eu tenho... Para os... Que são novos... Em farming... Desativai... Balanzi... Desativai... Os cultivos... Eu prefiro assim... Não é? Prefiro... Por exemplo... Se passamos com o trato... Por aqui para arriba... Vamos a estropear... Por exemplo... Se estou jogando... Com a minha irmã... Desativo... Porque... Ela... Passa por cima... De todos os campos... Isto é tudo a mim... É normal... Tenho sete anos... Quero aprender... E lhe encanta... Também ocupar-me... Eu e... Por exemplo... Volvemos de la piscina... E... Vinha para o caminho... Oh... Papa... Jogamos farming... Jogamos farming... Para mim... Jogar farming... Para mim... Jogar farming... Para mim... Com outros... Jogadores... É... Interessante... E é uma gosta... Com o personal... Por exemplo... Quando vem jogar farming... Comigo... Ou... Não tem experiência... Por mim... Está tudo bem... Assim... Aprende... Nós... Não nascemos... Em sinaos... Eu por acaso... Estudiei... Para maestro... E sou e camionero... Por amor... A arte... E sou e... Estudiei... Para eles... Não estudiei... Para camionero... Mas... Como eu digo... Tudo o que se asse na vida... Se tem que acer... Com amor... Sem amor... Nada... Resulta... E... Até... Até... Creio que... Nem tardou muito... Nem tardamos muito... Não... É que... Eu me perco... Também... Aqui no farming... É... Muito fácil... Podermos... Em termos de horas... Jogos novos... Também... Temos que dar uma vista... Um vistaço... Aqui no canal... E talvez... Arei... Outro... Jogo... Novo... Agora... Este terreno... Lo derro... Este... Lo derro... Um dia... Dos dias... Reposando... E vou... Para... Os restantes... Terrenos... E depois... Faço... Rotação... Eu... Hago... Rotação... Aos terrenos... Darrenos... Ainda vamos dar outra passagem... Não.... Não podemos... Uma como todas... Zácabeis... Este acusentador ia desencontrá-la Entre tecnologia da Remolata... Vocês virem ver um jogo que vou fazer aqui, não é? Um jogo enorme. Nós estamos com um carrote, não é? Vamos! Eu costumo terminar sempre os meus vídeos assim. Já podemos desativar também a máquina. Vamos levá-la para o parque. Já são nossas. Agora é só comprar, por exemplo, duas cabeçalas. E já dá para novos produtos. Vamos a parar aqui. Vamos coger ao outro. E vamos agir os tomates em cima das cenórias. Será possível? Será que vai funcionar? Será? 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 Já podemos anular aqui. Ajudar. Será que vai funcionar? Abriram? Claro que não vai funcionar. Será que vai? Será que não vai? 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 Será que não vai? Mas claro, nitrogênio malo, já não é necessário o cal, agora só temos que abonar, mas aí, como já estamos alimentando os nossos animais, já vamos ter produção. Terminar de carregar, já está, vocês viram o que é que vai a passar agora, em seguida. Bem, bem, este trator está mal, tenho que ir para cá, tenho que aparcar, tenho que ir mal aparcar. E já sabes, ser feliz, se não está subscrito, se subscreve-te. Vamos começar a cortar a hierba. Ah, já sei que vou sembrar aqui, já que vou deixar a terra em repouso. Rábenolófero, mira, que passa, que passa, não sei, mira, termina, mas agora só passa de uma para a outra, mas não passa para o trator. E uma, está vazia, e a outra, a lheira. Às vezes estou aí descarregando os tomates, mas nós não temos. Então, já sabes, ser feliz, nós vimos então aí no próximo capítulo. Se não está subscrito, subscreve-te. E se tens alguma dúvida, não dudas em perguntar. Há muitos comentários que não dá para eu comentar. Escritos, mas com mêntulos hablados. Escritos, mas com mêntulos. Bem, então... Novel! Claro, deixas as coisas no meio do caminho. E depois, o que passa? Não vemos nada. Isso não pode ser assim. É de manhã, sete e quarenta e cinco. Da manhã, é broma. No jogo. Vem, uma das coisas que também recomendo quando estamos jogando, com o relógio, com o relógio. É muito fácil que estropeias o terreno ou a cosecha jogando com o relógio. O relógio do jogo. Eu, por exemplo, agora não posso ter as 120. A única coisa que me vai estropear é o quê? Os animais. Andam mais rápido de tempo. Mas a única coisa que vai acontecer é que os animais se vão a quedar com a alimentação mais fraca. A produção não vai ser a mesma, porque não te vai dar tempo. Uma das coisas que eu faço muito, planto, abono, sembro. Quando eu faço a hierba e vou movendo o relógio. Se eu quero cosechar no mesmo dia, adalanto o relógio. Mas não adalanto quando estou sembrando, principalmente quando estou sembrando. Quando estou abonando não passa nada porque o abono não... não afeta o terreno. Mas o que afeta é se tu se adelantas o relógio e estás no campo 4, cosechando ou sambrando. Ou anda sempre por relógio número 1 ou 5. E tanto ao ser o mais rápido possível acendo as costas. Então, mais uma vez, um chau chau vai vai a todos. Já não conceitamos mais tomate. Nos vemos aí no próximo capítulo. Já com o próximo capítulo vamos aí por uma pequena crítica ao Ruego. Olha? Ao Ruego no Al Mata. O Ruego está a vir. Bem amigos então, chau chau, bye bye a todos. E até a próxima. Fui, bye. Até a próxima amigos. Gracias mais uma vez.